Olá a todos bem vindo aqui mais uma vez Alex Toriais hoje vou ensinando você que é como instalar o a Disney Plus aí como instalar não é como colocar a Disney Plus na sua TV tá certo então é bem sim na minha TV já apareceu automático tá certo então você vai abrir aqui ó o menu da sua televisão tá certo no meu caso aqui é esse botão aqui ó vamos ver se dá para ver não dá para ver muito bem mas é esse botão aqui tá certo você vai procurar a loja de aplicativo que no meu caso já está aqui já apareceu para mim então o Disney Plus mas no caso não tiver ali ó você vai vir na loja tá certo de aplicativo essa aqui ó no meu caso essa aqui ó essa LG aqui ó tá certo então você vai entrar aqui bom então aqui entra na loja aplicativo então você vai lá em cima lá na na busca aqui ó tá certo tá dando para ver vai ser aqui na busca então vamos lá com o controle tá você vai movimentar ponto controle e aqui você dá um ok aqui ou enter né não sei como é que tá na sua televisão aí e aqui você vai digitar o Disney Plus tá certo eu já digitei aqui já porque eu já fiz teste aqui né então vou rolar aqui ó lá Disney Plus vou selecionar ele ele vai localizar o aplicativo então já está aqui o aplicativo tá certo então no meu caso já foi instalado se não tiver é só clicar instalar tá certo ou você clica em abrir e talvez pode aparecer isso aqui ó atualizar tá vendo então vamos atualizar ele ó então você clica em ok atualização e vamos atualizar o aplicativo é bem rápido esse aqui tá ó atualizado com sucesso agora só clicar em ok para iniciar o aplicativo então que ele vai iniciar ele vai te pedir o login e senha tá certo ou senão vai pedir para você criar uma conta vai então tá aí ó como eu falei para você vai pedir para você assinar só que aí se você tiver assinado já o vídeo anterior nosso aqui foi como assinar se você não assistiu vou deixar um card para você aí mas nós vamos nessa opção aqui ó tá entrar clica no controle ó na sete para baixo aí entrar dá um ok e aqui eu vou pedir para você lá conecte-se para entrar acessa o url abaixo e o computador ou celular para então você vai entrar com esse endereço aqui ó no seu computador é mais fácil se você não tiver computador você pode acessar com o celular igual está mostrando ali ó e vai digitar o código aqui ó no meu caso apareceu um código e o seu vai ser diferente é só digitar o código lá vou entrar no meu aqui bom então ó eu já digitei aqui ó não sei se dá para vocês ver vou dar um enter aqui ó então ó vou digitar o código lá que apareceu para mim ó o código lá tá certo e clico continuar aqui ó continuar aqui no meu ele já entrou e lá na televisão foi configurado também ó então assim que eu configuro aqui já entra lá ó então agora é só você pegar o controle e clicar em assistir agora então ela tá configurada já com o disney plus aí para assistir pela televisão tá certo vamos guardar carregar aí ó já carregou já ó tá certo então tá bom eu não vou abrir nenhum vídeo aqui para vocês não filmam para não dar problema direito autorais tá certo mas está aí ó então espero que vocês tenham gostado não esqueça pessoal de curtir nossa página no facebook também peço a você que você curte nossa página no facebook tá certo compartilha é se inscreva aqui no canal também toda semana tem vídeo novo aqui no canal então nosso muito obrigado um forte abraço e até a próxima